Pula Pé Pula Pé Pé Poula Démocratie Pé 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 Hoje, nós falamos de forças novas, Hoje, nós falamos de milice Nós falamos de um bagulho, Nós queremos mesmo Fruir nos marmites Para a paz, nós falamos as armas Para a justiça, nós falamos as armas Para a democracia, nós falamos as armas Nós somos todos os roubados E, nós somos todos roubados Ivoire, nós somos todos roubados E, nós somos todos roubados Os mamães, nós somos todos roubados E, nós somos todos roubados Todos roubados para ter ganho de nos grata Todos culpados para ter salido um gozo d'Etat Todos culpados para ter acertado um presidente Bushista É por isso que eles recidem ainda Nós somos todos culpados Ivoire, nós somos todos culpados Partido político, nós somos todos culpados ONU, IAC, D.A.O., Lui Nós somos todos culpados Eh, nós somos todos culpados No mamãe, nós somos todos culpados Eh, nós somos todos culpados Sofono, 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 Sofono Sofono, Sofono Tofono, Sofono Tchau, tchau.